Hoje foi o terceiro dia dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, um espaço de debates da sociedade civil. Neste momento acontece o último painel desta segunda-feira. Vamos então ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que acompanha o debate e tem as informações. Boa noite, Carandina. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O tema deste último painel de hoje, deste terceiro painel, é Cidades Sustentáveis e Inovação. Amanhã de manhã vai ser realizado o último desses Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável com o tema Oceanos. Agora à tarde foi realizado o painel com o tema Água, em que se discutiu a necessidade de tornar o direito à água, de implementar o direito à água, que segundo os debatedores já faz parte da constituição de cerca de 40 países em todo o mundo. Além disso, se falou também sobre a necessidade de estender os sistemas de saneamento e de proteger os mananciais de água. No período da manhã, foi realizado o painel sobre energia. Confira na reportagem. Bianca é veterinária e acha que não basta diminuir o uso de fontes de energia que causam poluição, como o petróleo. Para ela, é necessário reduzir o próprio consumo de energia. Acho que a diminuição da demanda é algo que deveria ser considerado como uma das soluções possíveis para aumentar o acesso. No painel, os debatedores consideraram que o acesso à energia deve ter mais destaque. O tema só aparece em uma das dez propostas mais votadas na discussão online ocorrida anteriormente. Eles também avaliaram que a recomendação aprovada pelos internautas precisa ser mais bem avaliada. Na discussão online, a sugestão preferida foi a adoção de medidas concretas para eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis, como o petróleo. As três propostas de cada um dos dez diálogos serão encaminhadas aos líderes de países presentes a Rio Mais 20. Elas não vão ser incluídas no documento final, que está em negociação entre os representantes dos governos, mas tem a possibilidade de dar voz à sociedade. Já vem acontecendo ao longo dos últimos meses um processo de discussão desses diálogos. Esses diálogos têm acontecido por meio de uma plataforma virtual. E o que acontece aqui agora é o fecho desse processo com dez painelistas para cada um desses temas. Esses dez painelistas têm uma diversidade geográfica, diversidade de setores, uma diversidade de origem, de background. Então, isso é uma coisa que está sendo de uma riqueza fantástica. Os debates têm sido muito ricos, porque as pessoas que estão aqui são os grandes nomes mundiais naqueles temas que foram escolhidos. E agora a gente quer fazer com que essas discussões possam se conectar com o processo oficial. Quem participou dos debates também acha que a iniciativa pode ser um canal para expressar a opinião da sociedade. Eu acho que quem vai fazer realmente a mudança é a sociedade civil e é o trabalho direto com a interação entre a sociedade civil, governo, terceiro setor, iniciativa privada. Juntos a gente consegue fazer essas mudanças.